E na onda dos testes, hoje é dia de testar o seu listening. Hello, sobrinhas e sobrinhas fofurinhas da titia! Vamos falar de teste novamente, porque vocês gostaram. Foram tantos likes, foram tantos pedidos que eu falei, vamos trazer outros tipos de teste. E hoje nós vamos testar o seu listening, e vamos testar o seu listening com British English, tá bom? Então eu vou pedir para um amigo meu, meu amigo querido, my dear friend Steve, thank you so much for taking part. E ele gravou uns áudios para a gente testar o seu inglês. Mas antes de mais nada, se você quiser realmente testar o seu inglês e colocar tudo à prova, vem passar um final de semana de imersão comigo. A nossa próxima turma de imersão será nos dias 2, 3 e 4 de novembro. E aí a gente passa lá o tempo inteiro só praticando. Para você colocar em prática tudo aquilo que você já aprendeu e perdeu o medo de falar inglês de uma vez por todas. Agora vamos ao seu teste? Vou explicar como vai funcionar. Eu vou colocar um áudio aqui, que é o áudio que foi gravado pelo meu amigo, e depois vou te dar 3 opções, tá bom? Como você continuaria essa conversa? Lembrando que esse listening também vai ser baseado em conversational English. Então como é que tá o seu inglês conversational? Muito mais focado na fluência do que na gramática em si. Combinado? You're from Russia, aren't you? I thought you were from somewhere else. A. Yeah, how come you didn't know? B. Really? Where are you from? C. It's really far. Question number 2. That TV sounds so loud. Would you turn it down, please? A. Sorry, I'll double-check it for you. B. Sorry, my bad. Sorry, I didn't know the answer. 3. Oh, bummer. I forgot my glasses at home. A. Are you sure? He's not home. B. No, it's made of wood. C. Third time this week, babe. Oh, gosh. Hey, can we grab a bite to eat? A. Definitely, I'm starving. B. Absolutely, he's on his way. C. Where have you been? Question number 5. I thought you'd forgotten my birthday. A. I would never. B. Can you remember that? C. It was just the other day. 6. Can you please come over? I've got something really important to discuss with you. A. I don't know what to do. B. What are your plans for tonight? C. What about? 7. Have you worked out today? No, I've been working from home lately. B. Yeah, the gym was packing. C. Yeah, I've done all my homework. 8. Have seconds. The cake is delicious. A. No thanks, I'm on a diet. B. It's homemade. C. I gotta go. Number 9. Who's that guy? A. Just a friend of mine. B. CEO, chief executive officer. C. He's from China. I owe you one. How can I ever repay you? A. That bill can be paid in the bank. B. Oh, please. It was very cheap. C. Never mind, love. B. 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 as respostas? E vamos nessa. Vamos para as respostas, né? Pensou no lixo? Vamos lá. Bom, pessoal, agora que você fez o teste, nós vamos dar as respostas, mas lembra que eu quero saber como você foi no teste e também nada de ficar desanimado, não. Se você acertou pelo menos 7, você acertou 70% do teste e tá muito bom, isso significa que o solicitamento tá ótimo. Se não, você precisa mesmo é praticar. E aí, o meu convite pra você vir participar do meu curso online, eu vou deixar um link aqui na descrição e lá tem um curso só de listening, além de todas as outras coisas que tem na plataforma, todos os cursos da tia, então dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui. Agora, vamos às respostas, vamos ver como você foi no teste. Então, a primeira pergunta, vamos pegar lá, era You're from Russia, aren't you? I thought you were from somewhere else. You're from Russia, aren't you? Foi isso que ele falou I thought you were from somewhere else. Eu pensei que você era de um outro lugar. Você é da Rússia, eu pensei que você era de um outro lugar. E a resposta certa aqui seria a letter E. Yeah, how come you didn't know? É, e como que você não sabia, né? Como pode que você não sabia que eu era da Rússia? O number two That TV sounds so loud. Would you turn it down, please? That TV sounds so loud. Would you turn it down, please? Nossa, essa TV tá tão alta, você pode abaixar um pouquinho? E a resposta correta aqui seria a letra B. Sorry, my bad. Desculpa, foi mal. A pergunta E a resposta certa aqui seria a resposta C. Gosh, oh gosh, né? Poxa, a terceira semana que você esquece o óculos dessa semana. Oh, meu Deus. Oh, caramba. Seria tipo isso, né? A number four. Hey, can we grab a bite to eat? Can we grab a bite to eat? Será que a gente pode passar pra comer alguma coisinha? Can we grab a bite to eat? E a resposta certa aqui seria Definitely, I'm starving. A letra A. Definitely, I'm starving. Com certeza, eu tô morrendo de fome. E a pergunta número cinco. I thought you'd forgotten my birthday. I thought you'd forgotten my birthday. E a resposta certa aqui seria a letra A. I would never. Eu jamais, eu jamais esqueceria seu aniversário. E a número seis. Can you please come over? I've got something really important to discuss with you. Can you please come over? I have something to discuss. Então, aqui a resposta, você poderia dar um pulinho aqui? Eu tenho uma coisa que eu preciso discutir com você, um assunto que eu preciso falar com você. E a resposta certa aqui seria a letra C. What about? Sobre o quê? No number seven. Have you worked out today? Have you worked out today? Você se malhou hoje? Você se exercitou hoje? E a resposta certa aqui seria I did. The gym was packing. Eu fui sim. E a cadeirinha tava assim, ó. Tava lotada. Tá? Então, novamente, como no teste anterior vocês me perguntaram, eu fiz uma pergunta no Present Perfect e respondi ano passado. E não tem problema nenhum eu responder, até porque eu já fui na academia e essa ação já acabou. Número oito seria Have seconds. The cake is delicious. Have seconds. The cake is delicious. Olha, come um segundo pedaço. Come de novo o que... o cake. O bolo tá uma delícia. E aqui a resposta certa seria No thanks. I'm gonna die. Não, obrigada. Eu tô de dieta. Número oito. Who's that guy? Who's that guy? Quem é esse cara? E a resposta certa aqui seria a letra A. Just a friend of mine. Ele é só um amigo meu. E a número dez. Última. Last but not least. I owe you one. How can I ever repay you? I owe you one. How can I ever repay you? Eu te devo uma. Como é que eu posso te recompensar? Como é que eu posso pagar, né, de volta o favor que você me fez? E a resposta certa aqui seria Never mind love. Never mind love. Que seria... Ah, deixa pra lá. Imagina. Esse never mind... Deixa pra lá. Imagina. Não precisa disso, não. Agora me conta quantas você acertou. E eu quero saber... Eu quero saber quantas você acertou. É isso. Né? Muito bem. Agora eu espero de verdade que você tenha aproveitado esse teste. Se você aproveitou e gostou. Deixa eu saber como é que você foi no teste. Então coloca aqui as suas respostas. E se você ficou com mais alguma dúvida, deixa aqui pra eu saber. Novamente, vou colocar uma meta de likes. Porque nós tivemos mais do que o dobro da meta de likes. E se vocês quiserem que eu traga mais testes parecidos com esse, ou teste de gramática, ou teste de vocabulário, deixem sugestões. Mas vocês têm que passar de 2 mil joinhas pra eu fazer um teste novo pra vocês. Um beijo. Te espero na próxima aula. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. E aí E aí